A partir de 16 de julho, o Quinis, que se trata com todas as informações trabalhistas e previdenciárias do cidadão, já poderá ser acessado por meio do meu INSS ou por agendamento. O objetivo é melhorar o fluxo de atendimento em todas as agências do INSS. Ela visa melhorar a vida do cidadão, porque com o agendamento fica mais prático para ele. Ele já tem data, hora marcada, vai na agência e tira. Não conseguindo na agência, que é algo praticamente impossível, ele consegue tirar também pelo meu INSS, na internet ou no aplicativo de celular. O meu INSS pode ser acessado por computador ou smartphones e já tem mais de 10 milhões de pessoas cadastradas. Em caso de dúvidas, ligue 135. Além do extrato Quinis, ele consegue tirar informações do benefício, histórico de consignações, acompanhar o requerimento dele quando der a entrada, consegue fazer a simulação do tempo de contribuição. Tudo o que ele tentaria fazer e conseguiria na agência, hoje ele consegue fazer pela internet, de novo, pelo aplicativo do meu INSS.